Oi gente, boa tarde, tudo bem? Eu sou o João Nogueira, sou o responsável pelo marketing da CIVI e aqui do meu lado está o João Leite, que é da área de Business Intelligence. Bom, me apresentando rápido para vocês, eu estou aqui na CIVI faz seis meses e a minha missão aqui dentro é construir e desenvolver o próximo passo da marca da CIVI dentro desse mercado. A CIVI foi a empresa que inaugurou o mercado de inteligência de dados para e-commerce no Brasil em 2010 e agora a gente está chegando ao nosso quarto ano de existência, estamos completando quatro anos aí agora no início de 2014 e a missão é conseguir levar essa educação sobre inteligência de dados dentro do comércio eletrônico para o maior número de pessoas possível e fazer com que cada vez mais gente tenha a oportunidade de monitorar com precisão uma quantidade de dados que manualmente seria impossível de gerenciar. João, quer se apresentar? Bom, sou o João Leite, como o senhor comentou, já trabalho na CIVI há um pouco mais de dois anos e eu acho que o grande objetivo mesmo que a gente tem aqui na CIVI é conseguir facilitar um pouco mais o pessoal de e-commerce nessa parte de viagem, que é a parte da minha área que eu trabalho, no sentido de conseguir facilitar a tomada de decisão, de conseguir facilitar o entendimento dos dados, onde que os dados estão, para onde o pessoal está indo, onde o e-commerce está indo e principalmente conseguir facilitar mesmo o varejista para poder ter um e-commerce melhor e a condição mais equilibrada para a gente. Bom, a gente queria começar, a ideia de hoje é a gente falar então sobre o Black Friday que aconteceu no final de novembro e abordar algumas questões gerais que tem tanto influência sobre o Black Friday como também sobre o dia a dia do e-commerce brasileiro como um todo. E para começar a gente queria falar um pouquinho sobre números do evento. O Black Friday, ele... Ah, uma ressalva que precisa ser feita aqui no início desse webinar. Toda vez que a gente está se referindo ao Black Friday como um evento com números e participações, etc., é o Black Friday que foi realizado pelo site Busca Descontos, que foi o nosso parceiro durante o Black Friday. Nós fizemos a auditoria de todas as ofertas que estavam anunciadas no Busca Descontos. Então, todos os números que a gente vai apresentar aqui para vocês em relação ao evento do Black Friday são números dessa ação do blackfriday.com.br. Houve centenas de outras lojas que fizeram parte do Black Friday em geral, mas que não estavam com as suas ofertas dentro do Busca Descontos. E sobre esses números a gente não vai falar. A gente vai falar sobre os números que foram auditados pela CIVI e também vamos explicar um pouquinho mais como é que funcionou essa auditoria e como é que foi todo esse processo. O blackfriday.com.br, ele contou em 2013 com 95 lojas participantes e essas 95 lojas, elas fizeram um total de 4.088 ofertas. Foram mais de 4.000 ofertas validadas e auditadas pela CIVI durante o fim de semana do Black Friday. Uma coisa interessante que as pessoas sempre têm um pouco de dúvida, mas o Black Friday, como é que o Black Friday funciona? Qual é a função do Black Friday? O Black Friday é uma data mágica dentro das datas mágicas do e-commerce no ano e ele funciona como um momento de dois princípios. O primeiro princípio é uma grande liquidação focada realmente em fazer crescer o volume de transações dentro do comércio e aí no caso dos Estados Unidos, que é uma tradição muito mais antiga, atrelada ao costume do Thanksgiving Day, que é o dia de ação de graças. Ele funciona como uma ressaca desse dia de ação de graças para que as pessoas possam ir às compras e encontrar bons negócios para fazer. O conceito foi importado para o Brasil e, especificamente no caso do e-commerce, ele tem uma função bastante importante que é de preparar o e-commerce para o Natal. Porque você tem algumas viradas de estoque ao longo do ano e existe uma virada de estoque no final de novembro para que todo o varejo possa se preparar para participar do Natal com os melhores estoques possíveis, com o melhor sortimento e distribuição de produtos. Dentro do Black Friday desse ano, o Black Friday realizado pelo Busca Descontos, o desconto médio global foi de R$100. E aí, quando a gente fala em desconto médio global, o que a gente leva em consideração? A gente leva em consideração uma relação entre o total de ofertas, essas 4.088 ofertas que apareceram dentro do Busca Descontos durante o Black Friday e a gente pega o valor absoluto de desconto por unidade, por URL e divide por esse total de ofertas. Então, desconto médio global é o somatório de todo o montante absoluto de grana que foi ofertada como desconto durante o Black Friday. Em termos de faturamento, foi um faturamento recorde e a tendência é que a gente tenha faturamento recorde todo ano pelos próximos anos, até que a data do Black Friday já esteja solidificada e amadurecida. Foram aí mais de R$400 milhões em transações. E vale ressaltar que esse número, ele chegou a quase R$600 milhões quando a gente leva em consideração as transações que foram iniciadas, mas não foram efetivadas. E aí, quando a transação não é efetivada, pode ser pelo motivo de, por exemplo, a operadora do cartão de crédito não ter aceitado o pedido, algum problema na validação da compra, na confirmação da compra dentro da plataforma do e-commerce. Enfim, o que virou realmente negócio e venda foram R$429 milhões entre essas R$4.088 ofertas. Foram quase R$1 milhão de pedidos. Então, realmente um número impressionante. E se a gente for levar em consideração com todo esse problema dos sites caindo, das filas e das pessoas não conseguindo, às vezes, chegar ao final da compra ou se arrependendo, enfim, foram R$1 milhão e R$400 mil tentativas de pedido. Então, a intenção de pedido foi de mais de R$1 milhão e R$400 mil. E pedidos repetivados foram R$969 mil, quase R$1 milhão de pedidos. Um número bem interessante para o segundo ano do Black Friday.com.br. Um ponto legal também para ressaltar foi esse ticket médio que, se a gente comparar com o ticket médio de qualquer dia comum do e-commerce no Brasil, houve uma alta no ticket médio que é, para quem não está familiarizado com o termo, a média do valor de todas as compras realizadas naquele dia. Foi um ticket médio de R$437,00 e isso é um aumento de 23% sobre o ticket médio normal. Então, se a gente levar em consideração que foram quatro vezes mais pedidos feitos durante o Black Friday do que são feitos normalmente e, ainda assim, o ticket médio subiu 23%, é realmente uma quantidade de transação financeira, uma quantidade de negócios sendo fez de compra sendo realizada muito grande. Até aí, tudo bem? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário para fazer? Bom, beleza. A gente vai combinar aqui o silêncio significa que vocês estão concordando, o e-commerce brasileiro, tá? Vamos lá. Calma, o Jim está carregando aqui o slide. Bom, agora vamos passar para um contexto do e-commerce. O que está acontecendo de dentro para fora no e-commerce brasileiro? A gente está tendo um número muito maior, uma explosão no número de lojas. Hoje, todos os dias, dezenas, centenas de lojas virtuais estão abertas no Brasil e o fenômeno dos marketplace também aumentou demais a quantidade de produtos ofertados dentro do e-commerce no Brasil. Isso fez com que o número de concorrentes por departamento claramente aumentado. Então, agora, departamento, quando a gente considera departamento aqui, por exemplo, moda e acessórios, livros de papelaria, CD, DVD e Blu-ray, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, esses são os tipos de departamento que a gente considera nesse caso. E o número de concorrentes por departamento aumentou bastante, junto com esse aumento do número de lojas e essa explosão do marketplace. O número de marcas que abraçaram o varejo digital também está subindo muito. As marcas estão entendendo, os fabricantes estão entendendo que é muito importante você estar presente num canal que movimenta, hoje movimenta quase 30 bilhões de reais no ano e... deixa eu... calma aí... Laticínios... a gente monitorou laticínios? Não teve oferta de laticínios dentro do blackfair.com.br. E as marcas estão entendendo cada vez mais a importância de estar muito bem distribuída dentro das lojas virtuais. Sejam essas lojas de grupos que também têm loja física, como por exemplo, Carrefour, Ponto Frio, Casas Bahia, para citar alguns, como também nas lojas que só funcionam dentro do e-commerce, como por exemplo, Next Shoes. Então as pessoas estão entendendo, as marcas, as empresas estão entendendo que é muito importante e cada vez mais marcas estão ofertando seus produtos e estão adaptando as suas operações para funcionar bem dentro do varejo digital. Um detalhe que vale a pena comentar é que muitas das empresas da indústria hoje, elas têm dificuldade de expedir os produtos para centros de distribuição de e-commerce. Por uma questão de paletização, da maneira como são organizados os produtos nas caixas. Porque o que acontece? No varejo tradicional, lá da loja física, o varejista recebe o produto, ele de certa forma trabalha o produto porque ele tira da caixa, ele empilha o produto, ele bota dentro da gôndola, ele faz uma série de ações com o produto entre o estoque e a loja e essa lógica é totalmente diferente quando você trabalha com e-commerce. Então, para que o e-commerce funcione de uma maneira fluida e que você tenha bons braços de entrega e para os produtos poderem chegar em boas condições, algumas adaptações têm que ser feitas para as caixas dos produtos chegarem prontas para serem expedidas para as casas das pessoas. E existe um movimento dentro da indústria para fazer essas adaptações e estar cada vez mais ágil dentro do e-commerce. Tem uma pergunta aqui do Arthur. Os bancos trabalham ou são parceiros, se incluindo de alguma forma no e-commerce? Depende do... eu não entendi exatamente o que você quer dizer com o trabalho e ser parceiro. você diz das ofertas, se os bancos fazem ofertas também ou se eles simplesmente participam de alguma forma da operação. Se foi com relação à operação, na verdade os bancos participam na medida em que eles são os operadores de toda a parte de pagamento. E eles é que fazem a validação de cartão de crédito, boleto, etc. Basicamente é essa a participação dos e-commerce, dos bancos no e-commerce. Mas também, nesse Black Friday, houve bancos que fizeram promoções, por exemplo, como de anuidade de cartão de crédito. Esse tipo de promoção não é o tipo de promoção que a CIVI Auditor, porque o nosso foco é 100% e-commerce, mas a gente recebeu esse tipo de oferta também. Está respondido, Arthur? Beleza, então vamos em frente. Com todo esse processo de expansão de tipos de loja, de concorrentes para o departamento e da abertura de olhos da indústria para essa distribuição do e-commerce, obviamente a gente também teve um aumento no número e também na importância dos canais de venda virtuais. Ao contrário do que as pessoas imaginavam cinco anos atrás, o e-mail marketing não morreu, muito pelo contrário. O e-mail marketing é a ferramenta, é o canal de venda no e-commerce que tem o maior crescimento relativo. E com essa coisa toda do mobile crescendo muito, das pessoas cada vez mais conectadas em mais de um dispositivo, toda a parte de e-mail marketing está cada vez mais sofisticada. As pessoas estão usando e-mail marketing como uma cartada decisiva na hora de vender produto na internet. Então, aquela conversa que se tinha antigamente de que o e-mail está morrendo, o e-mail marketing é o novo banner e tudo isso acabou não se concretizando uma vez que as mudanças tecnológicas foram trazendo muitas outras funções novas para o e-mail marketing. E as pessoas que fazem e-mail marketing hoje, que fazem negócio de e-mail marketing, começaram a entender como trabalhar isso de uma forma melhor, sem aquela coisa do spam, que era o que condenava esse produto de mídia a acabar um dia. E junto com esse crescimento, com essa expansão dos canais de venda, começou um fenômeno que é relativamente comum no varejo tradicional e que demonstra todo esse processo de maturidade pelo qual está passando o e-commerce no Brasil. Os varejistas e as pequenas lojas começaram a fazer muitas variações de preço por dia. E isso tem uma explicação bem interessante, que é o fato de você saber que a melhor maneira de você chegar no seu cliente da forma correta é você saber como oferecer, por quanto oferecer e em que hora oferecer. Então, as lojas virtuais estão cada vez mais priorizando a questão de uma precificação feita de forma dinâmica e de uma precificação feita de forma ágil, para você se manter competitivo em relação à sua concorrência e poder realmente atrair os consumidores para dentro da sua loja e fidelizar ele dentro da sua loja. Agora vamos falar do contexto da loja para fora no e-commerce, um contexto mais macro do que está acontecendo no mercado do comércio eletrônico. Hoje, a projeção do EBIT que foi divulgada na 28ª edição do WebShoppers, inclusive se vocês não conhecem essa pesquisa WebShoppers, para quem se interessa por e-commerce, ela é fundamental. É uma pesquisa que sai semestralmente e é divulgada pelo EBIT. Vale a pena, a gente depois pode deixar o link aqui para vocês, para quem não conhece. A projeção era de ultrapassar a barreira dos 50 milhões de consumidores e essa projeção está se confirmando. O Brasil vai conseguir movimentar em 2013 mais de 28 bilhões de reais em transações dentro do comércio eletrônico, o que é um número que é incrível de se pensar quando 4 anos atrás a maioria das pessoas não acreditava que o e-commerce fosse vingar no Brasil. Dentro de toda essa movimentação dos dispositivos móveis, celular, tablet, agora esses ultrabooks que são híbridos e todos esses dispositivos que estão à disposição no mercado, 4% das vendas, cerca de 4% das vendas já acontecem por dispositivos móveis e isso representa uma conversão de cerca de 15% da audiência. Hoje quase 15% da audiência dos e-commerce, do fluxo de tráfego dos e-commerce se dá via celular, tablet e dispositivos móveis. Então o crescimento do mobile dentro do e-commerce também provavelmente vai causar uma aceleração desse crescimento de número de consumidores e de transações feitas, mas também vai acelerar a evolução e as modificações nas regras de como se faz e-commerce no Brasil. Um fenômeno aí agora mais macroeconomia, um fenômeno que vem acontecendo desde o início do governo Lula, que é essa distribuição da renda pelas classes chamadas C e D e o início da inclusão da classe E num contexto de poder aquisitivo e economia, fizeram com que o e-commerce ganhasse um novo fôlego nos últimos 3 anos. Com essa chegada da classe C e também o início da chegada da classe D dentro das lojas virtuais, a opção por pagamento parcelado se tornou a opção campeã, superando o débito, superando o pagamento à vista no cartão de crédito e hoje 64% das compras são feitas de forma parcelada. Isso é muito interessante porque quando a gente pensa que você tem um momento em que uma classe que em tese teria um menor poder aquisitivo está começando a ter acesso a banda larga, começando a ter mais acesso a 3G e também todo o processo de inclusão digital com mais computadores em casa e mais dispositivos conectados, quando a gente pensa que de repente os produtos mais baratos começariam a ganhar, na verdade toda essa política de parcelamento hoje é quase uma regra comum do e-commerce a coisa do 12 vezes 100 euros e acima de 100 reais em compras você já leva o frete grátis. Então já quase virou um hábito consagrado dentro do e-commerce brasileiro e isso está possibilitando que as pessoas comprem muito mais. E aí um dado importante é que ao mesmo tempo que as pessoas estão preocupadas em fazer compras com produtos de qualidade, parcelando, às vezes pagando até por um produto mais caro, mas num número maior de parcelas, preço e credibilidade e aí credibilidade no sentido de confiança e recrutação são os dois fatores mais importantes para a realização de uma compra. Isso foi apontado pela mesma pesquisa do EBIT também e o terceiro fator que mais decide as compras dentro do e-commerce é um fator relativamente surpreendente, porque normalmente o valor dele não é tão alto, mas mais é o frete. E a política de frete passou a se tornar totalmente estratégica para qualquer loja virtual. Vamos dar uma paradinha aqui para ver umas perguntas. Só um minutinho, tá? Bom, o Rafael falou que já viu de perto algumas lojas muito boas, mas que não conseguem vender e não conseguem se manter. O que a gente acha que falta para essas lojas conseguirem engrenar? Bom, é claro que aqui qualquer coisa que a gente diga é uma generalização do mercado, mas normalmente os e-commerce que não dão certo, e aí não dão certo entre aspas, porque é um conceito bastante relativo, eles acabam, por exemplo, tendo que fechar por falta de planejamento, por falta de uma antecipação desse planejamento para que a loja consiga se manter em operação mesmo durante o período que ela vai estar deficitária, ela ainda não vai estar gerando lucro. E muitas vezes existem empresários que começam uma operação de e-commerce com uma quantidade de capital que não é suficiente para se manter por, por exemplo, dois anos, operando de repente no zero a zero, mas principalmente no vermelho, e acaba que a loja, embora seja muito boa, tenha bons produtos, consiga prestar um atendimento legal, ela acaba não conseguindo se manter. E o segundo problema que afeta a maioria dessas lojas pequenas é a questão da margem de negociação que um pequeno varejista tem em relação ao grande varejista. Então, por exemplo, quando uma empresa de cosméticos vai negociar, de repente, um estoque de shampoos com um player do tamanho de uma americanas.com, ou de um walmart, ou de um ponto frio, você tem uma negociação, é um volume completamente diferente de uma loja pequena, que tem uma condição de estocagem muito menor do que um grande grupo de varejo, e aí o que acontece é que as pequenas lojas acabam não conseguindo ser competitivas do ponto de vista de preço. Então, elas acabam não conseguindo fazer os estoques girarem por uma questão de competitividade mesmo. Aí você entra, por exemplo, no Walmart, o produto do Walmart vai estar 20% mais barato que o teu, e porque o Walmart tem condições de comprar muito mais do que você. Então, a margem que ele vai ter ali dentro da negociação, com certeza, vai ser superior à sua. Espero que esteja respondido a tua pergunta. Rafael, se você ainda tiver algum outro comentário, a gente vê daqui a pouco. Priscila, a gente vai deixar o link do Webshoppers, fica tranquila. E aqui o Arthur fez um comentário. Sim, ainda existe essa dor de cabeça e o medo. Mas um dado legal da gente ressaltar aqui é que todos os anos o índice de confiança e satisfação que é divulgado pelo EBIT, ele está sempre numa crescente. Embora existam ainda muitos problemas com a parte de entrega, com a parte dos cartões de crédito, da cobrança, da confirmação, do acompanhamento da expedição do produto até chegar na sua casa, o que está acontecendo é que existe uma melhora assim no serviço e, principalmente, o consumidor brasileiro também está ficando mais maduro. Ele está entendendo melhor como é que são as regras do e-commerce e está conseguindo fazer as compras acontecerem de uma maneira legal. Os comparadores de preço ajudam, os selos de qualidade e de confiança também ajudam muito a fazer boas escolhas. Então, a gente está num processo positivo em que essas dores de cabeça tendem a diminuir. O último percentual de satisfação geral com o e-commerce foi de 86%, 85 vírgula alguma coisa. Então, a gente já tem aí, fazendo aquela analogia de colégio, para cada 100 compras que são feitas, mais de 80 estão sendo bem-sucedidas de alguma forma. Tem uma outra pergunta aqui da Lívia. A conversão média dos usuários que vem dos dispositivos móveis. Bom, então, eu não vou conseguir fazer essa continha de cabeça agora para você, mas os dois dados que eu tenho e que vão dar para a gente um cheiro de qual é essa conversão é que cerca de 15% da audiência dos e-commerce está vindo dos dispositivos móveis e quase 4% das operações já são fechadas via dispositivos móveis. Então, a gente tem aí algum cheiro de como é que isso está funcionando. Mas esse número certinho de qual é a conversão por acesso via mobile, eu não tenho. Beleza. Olha, Arthur, sobre as lojas que acabam não vingando, se é uma questão de passar confiança para o consumidor, acho que também é uma questão de confiança, porque o consumidor acaba confiando mais nos grandes grupos que ele já conhece, ele já foi na loja na rua, por exemplo, de um Carrefour ou a própria loja da Americanas, ele já assistiu, de repente, o Shoptime na televisão, enfim. Mas eu acho que vai além da confiança, acho que vai também da capacidade operacional, sabe? Da capacidade de atender aos pedidos do e-commerce, tanto na questão de competitividade de preço, como também em distribuição, em logística, capacidade de entrega, essas coisas. Imagina, por exemplo, você fazer uma compra de um produto que custa 500 reais. 500 reais não é pouco dinheiro para quase ninguém. Você dificilmente vai fazer uma compra que vai comprometer 500 reais do teu orçamento numa loja sobre a qual você não tem a menor notícia e sobre a qual você não tem a confiança se ela vai ser capaz de entregar da maneira perfeita o que você quer num prazo satisfatório. Pergunta do Carlos. Sim, Carlos, a gente está gravando, tudo. E a gente vai disponibilizar o link e vai mandar para vocês depois de encerrado o webinar. Entre hoje e o fim da semana, a gente vai mandar tudo para vocês. Fica tranquilo que você vai poder pegar desde o início. Vamos seguir em frente aqui, tá? Bom, a palavra que mais foi falada nos últimos tempos dentro do e-commerce, principalmente na parte B2B do e-commerce, na parte entre as empresas que trabalham pelo e-commerce, é automatização. Porque a quantidade de dados está ficando inadministrável, as pessoas manualmente já não conseguem mais tratar os dados de uma maneira interessante e acaba sendo um desperdício de tempo muito grande. Então, existe um movimento bastante interessante de automatização dentro do mercado do e-commerce. E a CIVI, inclusive, faz parte desse movimento. Lá em 2010, quando a gente começou, a ideia era oferecer ao mercado uma possibilidade de abandonar o monitoramento manual de preços e oferecer um monitoramento da concorrência com atualização, com qualidade e numa escala muito maior de dados, tanto para preços como para dados e para a maioria dos aspectos que envolvem o processo de compra no e-commerce. Aproveitando a parte do monitoramento que a gente fez dentro do Black Friday, em parceria junto com o pessoal da busca de desconto, como funcionou? O que a CIVI faz, como o João Nogueira comentou? A gente monitora o preço do e-commerce. Então, todo dia a gente sabe quanto o preço está custando em uma determinada loja, quanto não está custando, se está disponível, isso não está disponível. A gente faz esses relatórios todos e a gente sempre entrega para os nossos clientes, que são os próprios varejistas. E para o Black Friday, o processo que a gente fez foi, a gente sabia quais eram as ofertas que estavam sendo monitoradas pelo pessoal do busca dos pontos. A gente recebia essas ofertas, a gente localizava essas ofertas, a gente conseguia identificar qual era o preço médio, já que a gente receita todo dia, toda hora. A gente tem toda a noção de qual é o preço daquele produto que está sendo afetado e qual é o preço que estava sendo afetado no Black Friday. Então, a gente não fazia uma auditoria só no sentido de, ah, o preço está custando mil, agora está custando novecentos. Não, está certo, não. O que a gente fazia era, o preço está custando mil, mas qual foi a média dos últimos três, quatro, cinco meses daquele produto? Ah, aquele produto sempre custou aproximadamente por volta de mil reais. Então, beleza, o preço está certo. Não, aquele produto sempre custou trezentos reais. Então, tem que dizer que naquele dia, por algum motivo, eles subiram o preço para mil e agora estão abaixando. Então, todo o processo de monitoramento que a gente fez com a busca de pontos foi exatamente esse processo de identificar quais são os produtos, auditar as ofertas para ver se realmente elas estão válidas, se elas estão funcionando e, principalmente, se realmente o preço que eles estão oferecendo é um preço maior, se é um preço menor, qual é o preço relacionado ao histórico médio de todo esse produto em si? Isso tudo que está acontecendo, essa movimentação para automatizar, ela, no início, como toda nova tecnologia que vem, ela causa algumas estranhezas. E, no início, por exemplo, as áreas comerciais de algumas empresas achavam que os diretores das empresas, ao contratar a CIV, eles estariam tentando começar um processo de substituição do homem pela máquina. Mas, na verdade, não tem nada a ver com isso. A gente quer devolver mais tempo para essas pessoas que trabalham tratando dados e fazendo análise e preparando estratégia, para que elas passem mais tempo fazendo o que é o objetivo delas, que é vender mais, que é fazer boas estratégias para vender mais, e menos tempo fazendo trabalhos manuais de tratamento e análise de dados, e montagem de planilha, enfim. Vamos aqui à pergunta do Franklin. Franklin, você quer saber quando que a CIV vai passar a oferecer automatização em AdWords? Então, esse é o próximo ponto. Eu já vou responder a tua pergunta. Na verdade, a gente já oferece no mercado essa solução. Só seguindo aqui a cronologia da apresentação, além desse mercado de monitoramento de preço e disponibilidade, existe um movimento que é bastante recente e que a CIV conseguiu estar na dianteira desse movimento e oferecer uma solução interessante, que é o conceito de Dynamic Pricing, que em português virou a precificação dinâmica. Esse é um conceito já muito aplicado no mercado americano e que está chegando no Brasil agora com bastante força. Dentro da plataforma de monitoramento, a gente já possui essa solução de precificação dinâmica e ela funciona de uma maneira, vou explicar bastante rápido aqui. Você define algumas regras de posicionamento para o seu produto e você faz uma integração da plataforma de e-commerce que você usa com a plataforma da CIV. A partir daí, esse fluxo de dados acontece e sempre que as suas regras são atingidas, o seu preço é refeito e atualizado dinamicamente pela nossa plataforma, pela nossa ferramenta. Aí agora falando sobre marketing de busca. É uma outra tendência muito forte que com certeza vai ser adotada pelos maiores clientes do mercado no curto prazo, mas ao mesmo tempo é bastante importante para empresas pequenas, porque normalmente as empresas pequenas não têm braço o suficiente para trabalhar volumes de dados muito grandes. Então, de repente, uma pequena loja que anuncia, não sei, seus 200, 300 produtos e ela tem investimento em links patrocinados para alguns desses produtos ou para todos os produtos. Tem uma empresa chamada Admatic, que foi uma empresa incubada dentro da CIV e que faz parte do nosso grupo, que oferece esse serviço de automatização do marketing de busca. Então, em linhas gerais, o que você consegue quando você contrata a solução da Admatic? Você consegue definir parâmetros de preço e fazer o setup de regras para cada anúncio seu dentro do Google AdWords ou de qualquer outra plataforma de link patrocinado. Você, por exemplo, você tem um anúncio, digamos, de um notebook por R$ 999,00 e aí o teu anúncio está lá. Como é que acontece hoje? Você tem que toda a alteração que você fizer no preço do teu produto, você tem que se logar na plataforma de configuração dos seus anúncios, alterar o anúncio na mão e aí você salva o anúncio de novo e ele recomeça. Até aí, enquanto você alterou o teu preço e atualizou, existe um gap de tempo que pode gerar reclamação do consumidor, pode gerar confusão na hora da compra e pode gerar outras complicações. Com essa solução da Admatic, você faz essa ponte direta. Então, atualizou o preço no site, o preço atualiza no anúncio. Se o teu produto ficou indisponível no site, ele não tem mais em estoque, até que você volte a ter ele disponível no site, a sua campanha fica pausada e ela não gasta mais a sua verba de mídia. Então, você tem dois pontos principais aqui que são vantagens competitivas enormes que servem tanto para pequeno como para médio, como para grande player do e-commerce. Você consegue aumentar muito o retorno sobre investimento em mídia, porque você vai ter uma certeza muito maior de que o teu investimento está sendo no produto certo e você não está investindo, por exemplo, dinheiro em comprar anúncio de produtos que não estejam disponíveis na sua loja. E você consegue fazer com que os seus anúncios estejam sempre alinhados com a oferta da tua loja. O que é muito bom para a tua credibilidade, é muito bom para o teu relacionamento com o consumidor, que não corre o risco, de repente, de clicar num preço e enxergar o outro. Então, a gente já tem essa solução no mercado e é uma empresa do Grupo da Cid. Vamos ver aqui que tem mais pergunta. O Marcel quer saber sobre as lojas pequenas e novas, como é que elas podem se destacar no mercado com grandes players e sites mais antigos. Esse é o desafio que não é o desafio só do e-commerce. Acho que esse é o desafio de qualquer novo negócio. Você tem uma proposta de negócio que está na estaca zero. Essa proposta de negócio, ela precisa amadurecer, conquistar a confiança das pessoas, convencer as pessoas de por que comprar comigo e não com o outro que já está ali há mais tempo. E isso você pode fazer de várias formas. Você pode fazer com investimento em produtos muito específicos e que não sejam vendidos, por exemplo, pelos grandes players. Você pode ser um cara totalmente especializado e que tem, de repente, uma plataforma de atendimento que é totalmente diferenciada no mercado. Você pode oferecer preço diferenciado para as pessoas ou você pode se destacar construindo uma marca como todos os grandes players. Um dia já foram pequenos players e marcas novas no mercado. Acho que não tem muito segredo. A questão é que você tem que apontar para algum lugar e remar para esse lugar, tipo, acreditando na sua estratégia. Então, acho que não tem uma fórmula mágica, mas você tem que optar por algum caminho. Provavelmente, se eu sou pequeno e se eu não faço parte de um grande grupo com um grande poder de compra, eu não vou conseguir competir em preço. Então, eu tenho que me especializar, de repente, em ter o melhor pós-venda, em ter a melhor arquitetura de site, em ter uma interface mais segura, em ter um CRM muito bem feito e por aí vai. Respondida a tua pergunta, Marcial? Show. Então, vamos continuar aqui. Além dessa automatização do marketing de busca, também é uma tendência que está cada vez mais concreta. a gente tem um número cada vez mais de clientes buscando e optando por essas soluções da integração e monitoramento de e-mail marketing e de estratégia de frete. É como eu falei antes, o frete hoje já é o terceiro fator mais decisivo de compra no e-commerce. Então, a gente precisa começar a prestar atenção no frete. Só que, se a gente parar para pensar que cada CEP calcula um frete individual, já dá para saber que essa quantidade de dados é inadministrável por um ser humano em 24 horas de um dia. Então, vem a solução de monitoramento de frete. São relatórios que mostram... Você seleciona os CEPs por região que você quer analisar, para você ter uma estratégia de CEP bem distribuída, uma estratégia de frete bem distribuída por esses CEPs. E esse relatório te dá as informações para que você traça essa estratégia. E com relação ao monitoramento de e-mail marketing, também existe já essa solução. Muitos clientes nossos já contam com a... A maioria deles já conta com essa solução de monitoramento de e-mail marketing. E o monitoramento de e-mail marketing é interessante, porque é uma forma de você monitorar e controlar o furo de preço fora da sua loja virtual. Porque, bom, primeiro eu queria começar com o conceito de furo de preço. O conceito de furo de preço é um conceito simples. Você tem... Normalmente o fabricante define um range, uma amplitude máxima entre o preço mínimo e o preço máximo que o teu produto pode custar dentro de uma loja. Então vamos pegar um exemplo fictício aqui. Você tem uma TV de plasma que ela pode custar no mínimo R$ 999 e no máximo R$ 1.499. Então é considerado furo de preço qualquer coisa acima de R$ 1.499 ou abaixo de R$ 999. Basicamente é isso. E o e-mail marketing, junto com todo esse desenvolvimento que ele sofreu nos últimos anos, virou um grande instrumento de furo de preços. Por quê? Se o fabricante percebe que o preço dele está sendo furado na vitrine da loja virtual, o processo de reclamação e de atualização desse preço para dentro do limite, ele é um processo que é feito em minutos ou horas. Já pelo e-mail marketing, como é um link especial com uma oferta única e que tem um tempo para durar, é muito mais fácil de fazer preços mais agressivos. E, por exemplo, isso não significa que o comerciante que faz, que fura preço via e-mail marketing, esteja sacrificando a margem dele. Ele, por exemplo, pode estar fazendo a margem máxima dele em um outro produto e compensando fazer o furo de preço em um produto em que ele aposta que vai ser um produto de alto giro. Se um produto de alto giro, caso ele aposte em preço. Então, também a gente possui essa solução de monitoramento de e-mail marketing e você faz um setup das lojas que você quer monitorar e a gente passa a te entregar um relatório com os produtos que são anunciados nesse e-mail. E aí você pode ver, por exemplo, tem muito fabricante e marca que pagam... Eles pagam para estar dentro de um e-mail marketing. Isso está dentro do combinado comercial. E aí ele fala que ele quer o lugar de destaque porque o produto dele é um produto importante e aí vai o varejista e bota ele lá no final do e-mail. O combinado era botar ele no topo do e-mail e o varejista vai lá e bota lá no final, furando o preço, com uma descrição mais ou menos e tal. Com essa ferramenta de monitoramento, toda vez que um produto dos teus produtos aparecer no e-mail marketing, vai estar lá para você ser disponível. Tanto o preço que está sendo cobrado, como a imagem do e-mail, para você ter certeza do que está acontecendo e não ter aquela coisa do disse-me-disse. E a gente, seguindo essa lógica de automatização, os relatórios de business intelligence, que até hoje, em muitos lugares, estão gerados manualmente ou são gerados por plataformas que não têm um processo completo de automatização e de atualização, também estão entrando em voga dentro do e-commerce, porque é a chance de você conseguir cruzar mais dados de uma maneira dinâmica e esses dados atualizados 24 horas por dia sem você precisar montar a planilha, depois montar a dinâmica. E aí até você montar a tabela dinâmica, todo mundo já mudou de preço e o teu preço já não vale mais nada, a tua informação já não é mais a boa informação e provavelmente o próximo passo estratégico que você vai dar já não é um passo realmente estratégico. E quem é o responsável por isso aqui na CIV é o João, e ele vai poder explicar para vocês melhor como é que funcionam esses relatórios dinâmicos que a gente tem. Como o João também estava comentando, o maior e grande desafio que a gente tem é se a gente pegar, vou receber um relatório, pego esse relatório, faço um Excel, desse Excel, faço uma análise, dessa análise, ah, vou mudar o preço aqui, estou ganhando nesse departamento, estou perdendo nesse outro. Então, para poder facilitar todos os processos manuals de exportar os relatórios, trabalhar em cima dos relatórios, fazer todo o cálculo, todo o processo e tomar a decisão em cima disso, cada vez mais a gente está migrando todos os nossos relatórios de BI para a parte da web. Então, dentro desse BI web, você consegue ter uma forma muito rápida, muito fácil de analisar os seus dados, de conseguir saber onde você está perdendo, onde você está ganhando, onde você poderia aumentar a sua margem, onde você poderia baixar, todo o processo de forma muito rápida e de forma muito dinâmica. De tal forma que você está olhando muito rápido ali, você olhou, ah, legal, vou baixar isso aqui, pum, baixou, depois você volta, ah, legal, posso ver o histórico de 30 dias, será que nos últimos 30 dias eu estava mandando tão bem quanto eu estava mandando, será que podia estar mandando um pouco melhor, pior? Então, você consegue ter todo esse relatório de BI, que sempre teve o BI, uma análise muito mais do passado, do histórico, de uma forma um pouco mais presente. A ideia é que cada vez mais a gente consiga ter um relatório em tempo real do que está realmente acontecendo, do que não está acontecendo, de todo o processo do que a gente deve ser feito. E aí, isso facilita muito a tomada de decisão, porque o varejista vai conseguir de forma muito rápido, fácil, pela própria interface web, sem ter que defender de alguém para poder gerar o relatório, gerar a tabela dinâmica, uma coisa que não é muito simples de ser feita, várias pessoas estão em dificuldade. Então, a gente consegue de forma fácil, rápido, gerar aquele número, aquele indicador, para ele tomar a decisão dele e ser feliz com o varejista dele. É, e só resgatando a pergunta do Arthur ali, sobre o significado do Black Friday, o Black Friday, ele nasceu nos Estados Unidos, né? É a sexta... o dia de ação de graças nos Estados Unidos cai sempre numa quinta-feira, e a Black Friday é o dia seguinte dessa quinta-feira de ação de graças. Esse, é... bom, parece, pelo que eu já li sobre o tema, Black Friday era chamado, assim, pela polícia, pelos bombeiros e pelos principais órgãos de segurança pública nos Estados Unidos, porque sempre depois da quinta-feira de ação de graças, as cidades ficavam muito congestionadas e lotadas de gente, porque as pessoas se aglomeram nas maiores cidades, para se reunir com as famílias e todo mundo fica em casa e tal. Então, a sexta-feira era uma sexta-feira negra, entre aspas, porque muitas pessoas saíam de casa com seus carros para passear, para aproveitar a sexta-feira, que é emendar no sábado e no domingo, enfim, é um grande feriado nos Estados Unidos. E aí, esse termo, o Black Friday, ele foi sendo incorporado ao universo comercial quando começaram os comerciantes a fazer uma grande ação de queima de estoque na sexta-feira, logo após o dia de ação de graças. Beleza, Arthur? E agora tem uma outra pergunta do Marcel aqui, antes da gente pular para o próximo slide, sobre logística. Bom, uma dica que a gente pode passar para que a qualidade do serviço de entrega não seja afetada pela logística, cara, essa discussão é uma das discussões mais complexas que existem no e-commerce hoje. Eu não tenho visto nenhuma publicação ou congresso, seminário, em que não tenha pelo menos um ponto sobre logística. A questão é simples e complicada ao mesmo tempo. É simples porque os dados estão aqui escancarados para a gente ver, mas é complicada porque a gente não sabe o quanto de negócio que a gente está perdendo por causa do gargalo logístico. O fato é, o Brasil não tem condições de escoar tudo o que produz e isso se reflete em toda a distribuição, mesmo a distribuição do e-commerce, que é uma distribuição focada e que já acontece no primeiro momento, o primeiro momento da compra já é o da distribuição, ao contrário do varejo tradicional, que primeiro você distribui para depois você vender. E, dica, é difícil, né? Porque, infelizmente, enquanto não tiver mais estrada, melhor estrada, mais ferrovia, enquanto, por exemplo, enquanto os preços de tudo não tiverem tão reféns do preço da gasolina e do diesel, vai ser muito difícil a gente desengargalar a logística do Brasil. Enquanto você não tem outros meios de transportar as mercadorias, é difícil. O transporte aéreo ainda é caríssimo, você tem aí diversas soluções que são oferecidas, mas que ainda não conseguiram ser suficientes para que a gente tenha uma distribuição interessante. E acho que a dica é você se antecipar. Acho que a principal dica é essa. É você usar aquele ditado popular que o combinado não sai caso. Se você sabe que existe um gargalo logístico e que você não tem controle sobre esse gargalo logístico, a principal coisa que você pode fazer é não criar uma falsa expectativa no teu consumidor. É muito melhor, e aí eu queria até saber se vocês concordam que é melhor ou se vocês discordam de mim. Mas, na minha opinião, é muito melhor você surpreender positivamente o teu consumidor do que você decepcionar ele com uma experiência negativa de compra. Então, por exemplo, para que você vai botar o seu prazo de entrega exatamente no mesmo número de dias do prazo de entrega da operadora que você escolheu, seja o CEDEX, seja alguma operadora privada? Para que você vai fazer isso? Se você pode, de repente, adotar um discurso um pouco mais realista e pedir um pouco mais de prazo para o consumidor. A partir do momento que o consumidor concordar com isso, ele já sabe que o prazo é maior. Então, de repente, você pode oferecer algum mimo para ele, algum agrado, para que esse prazo não seja um decisor contra você. E aí entra o que o Arthur falou sobre pós-venda, sobre a importância do pós-venda, sobre a importância de você acolher o teu consumidor e fazer ele se sentir realmente confiante com a compra que ele está fazendo. Então, acho que se tem uma dica sobre logística que a gente pode dar, é a dica que não tem nada a ver com logística. Porque sobre a logística a gente não consegue ter nenhuma interferência. Não faça promessas que você não possa cumprir. Alinhe bem as expectativas com o consumidor e aí você vai conseguir ter um bom desfecho para a tua negociação e com certeza clientes mais satisfeitos e tal. Vamos lá para o próximo. Bom, agora a gente vai falar de fidelização. Eu não sei se vocês sabem, mas quase 3 quartos dos consumidores não fizeram ainda uma segunda compra. E aí eu pergunto por quê? Porque essa é a pergunta que todo varejista deveria se fazer. Por que eu tenho uma quantidade tão grande de clientes cadastrados na minha base que não fizeram a compra número 2? O que eu estou deixando de fazer para que esse cara volte para a minha loja? Acho que essa é a discussão que o Marcel, a Gabriela e o Arthur estavam falando aqui antes sobre a credibilidade, a confiança, o pós-venda. Acho que está aí o grande ponto. Como fazer o consumidor voltar para a tua loja pela segunda vez, pela terceira? Será que o consumidor só vive de desconto? Será que é só isso que faz alguém comprar na sua loja? Dificilmente, porque se fosse só de desconto, aquelas lojas que oferecem sempre o menor preço, mas não estão nem aí para o serviço, seriam as lojas que estariam no topo das vendas e principalmente no topo, entre aspas, dos corações dos consumidores. E não é o caso. Então, acho que existe uma grande oportunidade de trabalho em cima desse trazer o seu consumidor para uma segunda compra, para experimentar mais uma vez e confirmar uma boa impressão sobre a tua loja. Também, é claro, dentro desses 70%, tem os consumidores que só vão comprar uma vez porque eles se decepcionavam com a compra, por exemplo. Entender que no processo de fidelização, a experiência de compra é o centro de tudo. Sem uma experiência de compra legal, razoável ou minimamente satisfatória, você não vai conseguir construir um legado para o teu negócio numa loja virtual. Então, a metáfora que a gente traz aqui é que a experiência de compra é que nem uma operação de multiplicação. Você passa pela vitrine, pelo carrinho de compras, pela validação de cartão de crédito ou da forma de pagamento que você vai fazer, pela transferência, pelo prazo de entrega, cálculo de frete, confirmação do pedido, tracking e acompanhamento da entrega, quantos dias e onde é que está parado e tal. Todos esses passos pertencem a você, que é um varejista, no processo de fidelizar um cliente. Qualquer parte, qualquer fator dessa multiplicação que seja zerado ou que seja comprometido ou que causa uma experiência péssima para o consumidor, ele vai zerar toda a experiência. Não adianta você ter uma vitrine linda, maravilhosa, super organizada, se você não consegue entregar o produto. O seu resultado vai ser zero, igual ao do cara que consegue entregar o produto, mas não consegue fazer o consumidor ter confiança na loja dele. Então, qualquer dessas partes, dessa multiplicação da experiência de compra, é vital. E também é uma multiplicação porque quanto mais experiências positivas você conseguir causar, mais experiências novas você vai conseguir ter e, consequentemente, mais experiências positivas você vai causar. Por isso, pensar no longo prazo é essencial no processo de fidelização. Se você quer ter um cliente, não adianta você pensar que você está tirando o máximo dele agora ou que você está dando uma enganadinha nele agora. Você tem que pensar no longo prazo, você tem que pensar que esse cara vai comprar com você por muito tempo. E ele vai ter muitos momentos durante o ano em que ele vai procurar um lugar que ele confie para comprar o produto que ele precisa. Um aspecto que ainda é bastante questionável dentro do e-commerce de uma forma geral são as datas mágicas. Para quem não está familiarizado com o tema, datas mágicas são as grandes datas do e-commerce ao longo do ano. Como, por exemplo, dia das mães, dia dos pais, das crianças, dos namorados, a Páscoa, o Natal, a própria Black Friday. Para fidelizar, é preciso que você entenda que a data mágica não é uma farra do boi. Ela não é aquele momento em que você vai lá para, tipo, tirar o máximo no mínimo de tempo. A data mágica é uma grande oportunidade de você se apresentar para o maior número de consumidores possível. E você conseguir atrair esses consumidores para uma primeira compra, impressionar eles e fidelizar. Se você pensa que é para tirar o máximo no mínimo de tempo possível, infelizmente você não vai conseguir fidelizar. Ou dificilmente você vai conseguir fidelizar. Você vai precisar de um esforço muito maior nos outros elos da corrente para conseguir um processo de conquista daqueles consumidores em consumidores fiéis. E, finalizando esse raciocínio, no futuro, depois da data mágica, quando o preço voltar a subir, o preço estiver normal e você puder, tipo, voltar a praticar margens mais altas de lucro e tal, o consumidor que confia em você, que já teve uma ou mais experiências interessantes com a tua loja, vai ser esse consumidor que vai falar assim, cara, eu vou comprar aquela televisão por R$600,00 numa loja que eu nunca comprei na minha vida, ou eu vou comprar por R$700,00, de repente, na loja que sempre me trata bem e que nunca deu nada errado. Então, o consumidor não quer trocar o certo pelo duvidoso e ele não vai ficar contando centavo na hora de realizar uma compra se ele confiar na tua loja. Por isso é que o processo de construção desse relacionamento é tão importante. Tem mais perguntas aqui. Usar descontos ajuda a utilizar clientes? Com certeza. Com certeza ajuda porque se você souber usar o desconto como uma ferramenta de relacionamento e não só uma ferramenta de, tipo, olha, estou aqui vendendo mais barato, vem comprar comigo. Não, não. Estou te oferecendo um desconto porque você é um cliente que eu quero que permaneça na minha loja. Quem não gosta de desconto? Exatamente. Quem não gosta de desconto? Sabe? Principalmente, o brasileiro ama desconto. Você fala para o brasileiro que vai ter um desconto de 10% em três produtos, ele só precisava comprar um capaz de ele comprar três e gastar muito mais do que ele precisava gastar só porque tem um descontinho. Então, dar desconto da maneira certa, como um instrumento de relacionamento, é muito interessante, sim. E aí o Felipe pergunta sobre mala direta. Se a gente considera como uma das melhores estratégias de fidelização? Bom, a mala direta, ela não seria uma grande estratégia de fidelização se ela não estivesse aí há tanto tempo. Mas, por estar aqui há tanto tempo e por ter sido um pouco esquecida nos últimos anos, é uma ferramenta de fidelização que eu acredito que ela precise passar por um processo de reciclagem. E aí, quando eu falo em reciclagem, é um processo de integração com a realidade nova que o mundo está vivendo. Então, integrar a mala direta ao seu mix de soluções de fidelização pode ser um sucesso enorme. Mas, a mala direta isolada em si, eu acho que ela já virou um spam físico. Aquela coisa que você pega na sua casa e, mala direta, já joga no lixo. Não sei se todos vocês concordam comigo, mas é a visão que a gente tem aqui. Se você consegue integrar, acho que a maioria das ferramentas de fidelização e de aumento de vendas vai dar algum retorno. Vai dar um retorno legal. E, principalmente, se você consegue fazer o teu cliente perceber que todo o teu processo é muito bem pensado e que todas as tuas ferramentas de fidelização conversam entre si, é óbvio que você vai ter uma percepção e um resultado muito mais interessante. Bom, vamos passar agora para o próximo ponto e começamos a chegar à fase final da nossa conversa com vocês hoje. A gente separou alguns mitos para discutir se são mitos e verdades ou mitos e inverdades ou semi-verdades do e-commerce. Acho que uma das hashtags mais famosas do Black Friday 2012 e que acabou sendo herdada pelo Black Friday 2013 é aquele tudo pela metade do dobro. E o que a gente pôde perceber com esse trabalho de auditoria e monitoramento do Black Friday Brasil, lá pelo busca de descontos, é que nem é tudo, nem é metade, nem é o dobro. Não tem nada de certo nessa frase. Na verdade, o que aconteceu foi que em 2012 houve um despreparo por parte de muitas lojas e na ânsia por conseguir fazer melhores negócios, aumentar as margens e poder fazer as vendas acontecerem dentro do Black Friday, houve uma estratégia de alteração de preço que hoje já se entende que não é uma estratégia ética. Mas a gente monitorou 4.088 ofertas. A gente não achou nenhuma oferta inválida. Então, das quase 100 lojas que participaram do Black Friday do busca de descontos, a gente pode garantir que pelo menos aquelas quase 100 lojas elas fizeram um bom Black Friday, elas fizeram um Black Friday ético. Se os descontos eram de 80% ou não, aí é outra coisa. Porque aí existe toda uma percepção sobre o Black Friday que a gente pode discutir. Mas o Black Friday está sendo levado a sério? Está sendo levado a sério, sim. Ele está sendo feito com ética e muitas empresas procuraram busca de descontos quando souberam que existia uma parceria com um auditor, que no caso foi a CIV, e com o Reclame Aqui. O Reclame Aqui também ofereceu um canal especial só para o Black Friday. E aí o segundo mito do e-commerce. Na verdade do e-commerce não, é do Black Friday. A loja toda com descontos imperdíveis. Quem nunca leu essa frase? Pois é. Só que na verdade não é a loja toda. Porque se você fizer a loja toda com descontos imperdíveis, você no dia seguinte tem que fechar a sua porta e acabar com a sua operação, porque você não vai ter dinheiro para pagar o salário dos seus funcionários no final do mês. O que existe nesse mito aqui, muito mais do que uma estratégia de desconto, é uma questão cultural. O Black Friday foi importado dos Estados Unidos para o Brasil de uma maneira brusca. E acabou que não houve um processo de informação dos consumidores acerca de como funciona o Black Friday. Por exemplo, você chega nos Estados Unidos, não são todas as lojas com todos os produtos com 70% de desconto. Ninguém é doido, ninguém rasga dinheiro, sabe? Na verdade, o que eles fazem lá é selecionar 10, 15, 20 produtos, 30 produtos e fazer ofertas muito vantajosas, que saltam aos olhos das pessoas e fazem as pessoas comprar os produtos em promoção e outros produtos. Então, o que falta é um processo de maturidade, tanto no varejo, como nos fabricantes e também nos consumidores que precisam de informação para entender que Black Friday não é um dia em que todo mundo fica maluco e resolve rasgar dinheiro. Black Friday é um dia muito bom para fazer negócios, mas nem tudo vai estar com desconto muito agressivo. Terceiro mito, tem produto mais caro do que antes do Black Friday. Se o produto não estiver marcado com o selinho do Black Friday, se ele não estiver na lista de produtos de Black Friday, não existe por que fazer esse questionamento e não existe nada de antiético em você aumentar o preço ou diminuir o preço do produto da tua loja. Quando você tem um momento de Black Friday, inclusive, os produtos que estão inseridos no Black Friday são produtos isca, para que você entre na loja, se sinta atraído por aquela oferta, compre aquela oferta e também seja impactado pelos outros produtos. Então, de repente... E aí o que acontece? Para fazer um Black Friday interessante, a maioria dos varejistas sobe o preço de alguns produtos para voltar a ganhar margem nesses produtos e dar descontos nos outros produtos, comprometendo a margem desses produtos. E aí é o ponto em que alguns produtos podem ficar mais caros do que antes do Black Friday. Digamos que, por exemplo, duas semanas antes do Black Friday, eu comprei o meu celular por R$ 799. O preço D estava lá, R$ 1.099 por R$ 799. Aí chegou o Black Friday, o preço do produto. Voltou para o preço D dele, está lá o preço de, por exemplo, de repente até um pouco mais baixo, ou o mesmo preço, R$ 1.099. E existe uma outra promoção que é feita e que não vai atingir necessariamente os R$ 799. Pode ser que o produto seja vendido a R$ 849, por exemplo. Então, a lógica da construção das promoções é uma lógica que tem que obedecer às regras de negócio de cada loja. Tem outra pergunta aqui. Qual o prazo mínimo que o mercado recomenda para um bom planejamento da Black Friday? O prazo mínimo para começar a planejar a Black Friday, para mim, esse prazo já começou há mais ou menos 20 dias atrás. Quando terminou o Black Friday, você já tem que começar a pensar no próximo. Porque é só dessa forma que você consegue fazer com que o Black Friday faça parte da sua estratégia por ano inteiro. Porque senão você vai passar 10, 11 meses do ano vendendo de uma forma e aí você vai chegar no Black Friday e vai esquecer do seu posicionamento de preço, esquecer da sua estratégia de competitividade, esquecer de tudo e acabou. Então, não faz muito sentido. Renner Salles perguntou aqui qual o nome da empresa. O nome da nossa empresa é CIVI. CIVI significa peneira em inglês. E aí a gente queria ligar o nome ao funil de vendas, né? Como se fosse uma forma de você chegar de uma maneira rápida e direta com precisão aos preços e para monitorar os dados do e-commerce. e aí a gente vai fazer o que é isso. Tá bom, beleza. O Joseph perguntou aqui como conseguir selos de qualidade. Desculpa, Joseph, eu não sei de que selos... Ah, bom, esses selos, eles variam muito porque alguns selos você precisa ser afiliado da organização, outros selos você precisa pagar para ter aquele selo porque aí você cria um serviço de monitoramento de alguma parte do teu site como, por exemplo, faz o site blindado. Então, o site blindado ele monitora as instabilidades e vulnerabilidades do teu site e se o teu site está com um nível baixo de vulnerabilidade, ele bota lá o selo dele dentro do site. Espero ter respondido a tua pergunta. E... Beleza. Aí, voltando aqui à apresentação. O quarto mito. Eles tiram a loja do ar para deixar a gente esperando. O que acontece é que existe um fluxo acima do normal no tráfego de dias como o Black Friday, por exemplo, e a maioria das lojas não consegue se planejar para isso. e aí, a gente tem até um case bastante interessante, né, João? O case da B2W que eles criaram um conceito novo, né? Isso. O que que acontece? Até para poder evitar o problema da pessoa tentar acessar o site e não conseguir acessar, não consegue e fica lá atualiza, atualiza, atualiza F5, F5, F5 a B2W ela criou o conceito de filo de espera no sentido de ela falava ok, acessa mas não atualiza. Fica quietinho aí que daqui a pouco você vai poder entrar no site e vai poder comprar a gente particularmente não conseguiu utilizar isso a gente não teve tempo hábito para poder testar assim, não funcionava mas o pessoal todo mundo várias pessoas elogiaram no sentido de você realmente entrava e falava ó, página está em branco por favor não acesse agora não atualiza espera que você vai entrar e depois de um certo tempo acho que quando o fluxo acalmava um pouco eles liberavam o seu acesso você fazia sua compra você fazia suas pesquisas e automaticamente a outra pessoa já ia quando você terminava o seu fluxo inteiro então essa é uma ideia legal porque muitas pessoas falam ah, tipo o site for fora do ar e geramos propósito para não vender não é o grande problema é que assim tem muito problema de infraestrutura os servidores não aguentam os servidores não suportam a gente sabe que às vezes tem que duplicar triplicar quintuplicar a quantidade de servidores e mesmo assim não aguentam porque o fluxo realmente é muito forte é uma coisa que é um dia ou outro que o pessoal tem para poder fazer todo o teste e não tem como fazer um teste antes e não sabe como fazer o teste e no outro dia chega lá e fica aí então é porque imagina como é que você vai testar um servidor sobrecarregado sem que as pessoas estejam entrando e fazendo requisições nesse servidor é complicado realmente a dinâmica desse planejamento é, existem sistemas que monitore e tudo que fazem tudo mas sempre é complicado você nunca consegue estimar exatamente chega na hora da verdade e acaba caindo acaba caindo e aí para poder evitar esse tipo de problema a venda americana o shoppins que eu imagino o B2W ela fez todo esse processo da fila foi bem elogiada por alguns a gente simplesmente não conseguiu testar a gente estava uma viradão aqui mas realmente é uma coisa que deixa a desejar quando se fala em Black Friday no Brasil vários servidores realmente caem vários sites realmente saem e é o que o servidor suporta o que a gente acredita é que esse exemplo da B2W ele vai ser seguido por muita gente em 2014 e provavelmente sempre que surge uma novidade alguém vai lá pensa em cima daquela novidade e melhora e talvez tenha algum grande player que no ano que vem venha com uma solução ainda melhor do que a solução da fila e aí o quinto e último mito que a gente vai trabalhar eu acabei gastando mais do que em um dia normal a gente até acabou falando um pouco sobre ele sobre a questão do desconto isso não é um mito isso é uma verdade porque o objetivo é esse ninguém ninguém bota um produto ou uma série de produtos em promoção na esperança de que você só vá lá compre tudo que está valendo menos e vá embora o cara também vai posicionar os produtos dele estratégicos e com bons preços para ele para que as pessoas comprem e gastei mais do que eu gastaria no dia normal isso é a coisa mais comum de se ver dentro de uma lógica de liquidação então não tem muito com o que se preocupar todo mundo gosta de liquidação todo mundo acaba se endividando um pouquinho na liquidação mais do que pariu quem não gosta de desconto quem não gosta de desconto essa é a frase que a gente repete aqui desde que o Black Friday começou a rondar assim agora vamos para um ponto que a gente ia falar nesses minutos de verdade mas que é um ponto que precisa ser tratado por fora transparência transparência é hoje uma das principais reclamações dos consumidores tanto dentro como fora do e-commerce não saber como é que os preços são compostos ou não saber porque que um preço varia ao longo do tempo como é que varia porque que hoje está mais caro e amanhã não está ou então você pega aí você pega o produto ele está com preço aí você chega no caixa está com outro e todas essas situações do dia a dia envolvem transparência e uma acho que foi um grande salto de qualidade que o busca de descontos propôs para o Black Friday ponto com ponto BR foi a questão da transparência e da ética o busca de descontos em parceria com a Câmara I eles fizeram um código de ética para o e-commerce que começou a funcionar para o Black Friday e esse código de ética promete ser um marco assim dentro do e-commerce no Brasil porque agora as pessoas não tem mais como dizer que não sabiam por onde se guiar e lá é um conjunto de boas práticas esse é um código que está disponível publicamente é super fácil de achar código de ética e-commerce com certeza é facilismo de achar e esse salto de qualidade na transparência que aconteceu no Black Friday em 2013 eu acho que ele é explicado por diversos motivos um dos motivos por exemplo é a nossa participação como auditor o Black Friday nunca tinha tido um auditor e a partir do momento que você bota uma empresa fazendo a validação dessas ofertas você está assumindo um compromisso com o teu consumidor de que olha a gente está fazendo um trabalho aqui para que ninguém se sinta alesado sabe e o que a gente percebeu aí repito o que a gente falou antes é quem entrou no Black Friday oficial não fez uma tutaia a pessoa não furou o Black Friday não fez metade do dobro talvez não tenha conseguido chegar nos descontos dos sonhos de todo consumidor mas a má fé não houve e também o envolvimento do Reclame Aqui e do Procon o Procon ficou mais ligado no panorama do Black Friday mas o Reclame Aqui participou também ativamente junto com a CIV e com busca de contos e criou um canal específico do Black Friday que está ativo até hoje e isso é um avanço enorme provavelmente novos canais especiais como esse vão ser criados para a gente conseguir ter um nível cada vez maior de fiscalização e também para dar uma rapidez maior à solução dos casos que acontecem nas datas mágicas e a gente trouxe aqui para compartilhar com vocês a história de um case que eu acho que foi o grande case de transparência desse Black Friday 2013 aqui no Brasil que foi o guia de ofertas do Walmart o Walmart ele abdicou de uma parte do header da parte de destaque do site para disponibilizar um guia completo sobre as ofertas muitas outras lojas também fizeram sessões específicas do Black Friday fizeram selo puseram na vitrine os produtos marcados com o Black Friday e tal mas a gente ficou muito impressionado positivamente com a atitude do Walmart em organizar tudo isso numa parte especial do site só dedicada a dar informação e educar o consumidor sobre como aproveitar o Black Friday do Walmart e lá dentro estavam todos os produtos que você podia ordenar por categoria por departamento e o que foi o grande pulo do gato eles puseram o preço nos últimos 30 dias para demonstrar que ali não havia má fé na construção das ofertas do Black Friday e que essas ofertas estavam sim atendendo ao código de ética e atendendo a lógica de uma relação entre consumidor e varejista uma lógica limpa então para a gente foi um case e provavelmente também vai ser seguido assim como o case das filas da B2W deve ser seguido a exaustão por outros players do mercado isso por exemplo aí fica a dica para quem falou sobre lojas pequenas e novas isso é um tipo de esforço que só depende da loja isso não consome recurso isso não depende de dinheiro de capacidade financeira isso só depende da sua disposição em construir um Black Friday para você mais transparente e o último ponto desse nosso top sobre transparência é voltar ao ponto que já permeou várias vezes aqui a nossa conversa hoje credibilidade vende se você é o cara em quem eu posso confiar eu vou voltar em você mais vezes provavelmente eu vou até deixar de olhar para a concorrência porque o meu negócio é comprar na sua loja porque eu acredito que você esteja fazendo o melhor preço possível eu acredito que você vai me entregar bem que você vai me tratar bem caso eu tenha algum problema durante o processo da compra e que na próxima compra eu também vou ter uma boa experiência então credibilidade dentro desse processo de evolução de transparência é a chave para a gente construir datas mágicas cada vez mais poderosas no Brasil com as pessoas podendo comprar os consumidores podendo comprar produtos e se sentir em vantagem e o varejo também conseguindo fazer a grande movimentação de estoques e de volumes de negócio então vamos lá para o próximo slide e esse slide é um resumo de tudo que a gente conversou aqui hoje quais são as tais cinco maiores lições que a gente aprendeu no Black Friday de 2013 lição 1 foco em qualidade foco em qualidade foco em qualidade se você não focar seja grande gigante médio pequeno ou recém-nascido se você não focar na qualidade da ponta inicial até a hora que você recebe o sorriso e uma boa avaliação do seu cliente se você não focar nessa qualidade não adianta você não vai fazer parte do grupo que está crescendo junto com o e-commerce e que vai crescer ainda mais visão de longo prazo não dá pra ganhar tudo num dia só você precisa investir em relacionamento você precisa investir em relações interessantes com seus consumidores e principalmente não só com os consumidores mas com os elos da tua cadeia produtiva porque o varejista ele depende de muita gente o varejista está no meio do tiroteio ali ele depende do interesse do consumidor na mercadoria dele ele depende da indústria entregar pra ele o produto da forma correta ele depende de negociar com essa indústria ele depende dos distribuidores fazerem o trabalho dele de uma maneira correta ele depende do gargalo logístico de ser resolvido ele depende de muita gente então quanto mais relações com esses envolvidos no processo do e-commerce quanto mais relações duradouras baseadas aí numa lógica ganha-ganha e naquela intenção de que nós estamos construindo um mercado muito maior essa visão de longo prazo é que vai que vai fazer as coisas melhorarem informação forma melhor os consumidores isso é uma das maiores lições que a gente aprendeu enquanto a cultura geral não compreender como funciona o Black Friday e enquanto o varejo e a indústria não conseguirem aplicar uma lógica saudável ao Black Friday e as datas mágicas vai haver esse descompasso entre o consumidor e as lojas porque vão ser interesses diferentes quando o consumidor e todo mundo tiver o mesmo nível de informação a probabilidade aumenta muito de que esteja todo mundo indo na mesma direção bom só interrompendo aqui tem uma pergunta do Marcial sobre falsas reclamações na Black Friday a gente não tem notícias sobre falsas reclamações mas olha se eu tivesse que apostar eu apostaria que sim porque sempre tem sempre tem gente querendo trollar sempre tem gente querendo causar uma polêmica ou de repente uma pessoa que odeia uma loja que já causou uma experiência ruim foi lá no canal pra fazer uma reclamação falsa só pra tipo criar uma confusão eu acho que isso nunca vai deixar de ter mas quanto maior for a barra da exigência de qualidade dentro do próprio mercado menor vai ser a chance disso acontecer quarta quarta lição o futuro é feito todos os dias tudo bem você focar em qualidade tudo bem você ter uma visão de longo prazo estabelecer relações duradouras é vital você informar o consumidor pra formar ele de uma maneira melhor pra ele entender o que você quer no momento em que você tá fazendo uma promoção é mas você tem que pensar que todos os dias é o dia de construir esse futuro não adianta ser só no Black Friday não adianta ser só na Páscoa ou só no Dia das Mães é o que a gente falou antes quando é o melhor momento pra começar a se planejar pro próximo Black Friday agora na verdade já foi talvez tipo o apito final do Black Friday 2012 é o apito inicial do Black Friday 2013 e isso vale pra qualquer estratégia que você tenha porque só assim você vai garantir uma consistência só assim você vai garantir que a tua estratégia é coerente tanto nas datas mágicas quanto nos outros 300 dias do ano e quando um perde todos perdem e aí é a lição geral do e-commerce né e ela vale pra indústria vale pro varejista vale pro consumidor vale pro mecanismo que faz a defesa do consumidor vale pro auditor de oferta vale pra todo mundo todo mundo que tá envolvido de alguma forma com o e-commerce perde se o e-commerce perder então não adianta apelar pra falsa informação não adianta tentar maquiar preço maquiar preço é crime é não adianta tentar tirar vantagem do que não tem vantagem se a gente conseguir construir um mercado de e-commerce baseado em novas regras baseado em regras de convivência com mais ética em regras de convivência que prezem realmente pela qualidade e pela construção de um mercado que pode ser muito maior pra vocês terem uma ideia hoje é a black friday do brasil movimentou 30% do que movimenta a black friday americana gente a gente na pior das hipóteses tem 3 vezes pra crescer com esse evento porque eles vão continuar crescendo é como é que o e-commerce pode se defender no caso de falsas reclamações aí eu acho que é o risco do negócio porque normalmente as falsas reclamações elas não ganham muito muito volume muito vulto porque o cara depois que ele fizer a falsa reclamação ele não tem um e-mail pra comprovar ele não tem um número de compra pra dizer o que é então é uma coisa que só faz uma faz fumaça mas não faz pouco sabe e essas são as 5 maiores lições que a gente aprendeu e que a gente quis compartilhar aqui com vocês nessa hora e meia de papo e de treinamento que eu espero que embora vocês não tenham podido falar com o microfone aberto acho que a gente tentou ao máximo fazer com que a conversa fluísse aqui de uma maneira dinâmica e a gente queria agradecer muito o tempo de vocês porque foi uma hora e meia do dia de vocês dedicado a conversar com a gente e a participar dessa nossa análise sobre o Black Friday de 2013 estão aí os nossos contatos é o João trabalha na parte de Business Intelligence e eu também João trabalho na parte de Marketing aqui a CIVI é a terra do João acho que tem uns 5 João então se vocês quiserem falar com a gente joão.leite.com.br joão.nogueira.com.br os nossos telefones estão ali no rodapé o nosso site é www.civ.com.br e se vocês quiserem fazer contato se quiserem contratar a gente se quiserem vir trabalhar aqui com a gente se quiserem conhecer mais sobre a ferramenta você que por exemplo está começando um varejo ou você que trabalha em alguma marca que ainda não monitora os seus produtos basta escrever para contato arroba cv.com.br ok o meu o meu twitter é arroba joão p.nogueira tá e a gente vai eu vou escrever aqui agora o endereço do web shoppers só um minutinho só um minutinho tá gente vou encerrar a gravação aqui gente mais uma vez super obrigado tá a gente vai continuar aqui e só vou encerrar a gravação tchau 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 tchau